Tem 41 processos, 48.100, 10.90, 1996, 15, 10.91, 1996, 88. Extinção da concessão para exploração da UHE Catete e Xavier, otorgadas à Energiza Nova Friburgo, distribuidora de energia elétrica SA. Diretor Lator, doutor André Petone. Senhores diretores, a UHE Catete, com 2,4 megas, e a UHE Xavier, com 6 megawatts, também explorada sobre o regime de serviço público pela Energiza, encontram-se em situação análoga ao processo anterior. Então, se não houver objeção, passo direto ao dispositivo de voto. A Procuradoria já se manifestou. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.100, 10.90, 1996, 15, e 48.100, 10.91, 1996, 88, voto por recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da UHE Catete e Xavier e consultar a SPU sobre o interesse da União na reversão dos bens vinculados à concessão e sobre a possibilidade de desvinculação dos ativos da concessão de geração nos termos da resolução número 20, de 99. É o voto em discussão. Em votação. Também voto com o relator. Proclamo que a Diretoria da ANEL decidiu recomendar ao Ministério de Minas e Energia extinguir a concessão da UHE Catete e Xavier e consultar a Secretaria de Patrimônio da União no que diz respeito à reversão dos bens das usinas. Próximo item.